Temos uma grande nação para reconstruir e isso faremos juntos. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. Os favores politizados, partidarizados, devem ficar no passado para que o governo e a economia sirvam de verdade a toda a nação. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável. Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. Eu acho que essa é a posse mais comentada de todas e a gente quer ver. É o Bolsonaro, né? É uma emoção muito grande. O Brasil estava com muita expectativa de mudança, de crescimento. A expectativa são as mais positivas possíveis. A gente veio para cá porque a gente acredita muito que hoje a gente inicia uma nova história no Brasil. Convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do julgo, da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. É uma grande satisfação, um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar. Mas sabemos aonde queremos chegar e do potencial que nosso Brasil tem. Por isso, vamos, dia e noite, perseguir o objetivo de tornar o nosso país um lugar próximo e seguro para os nossos cidadãos e uma das maiores nações do planeta. Pode contar com toda a minha dedicação para construir o Brasil dos nossos sonhos. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.